Bom dia a par de Cristo no seu coração, que Deus abençoe a sua vida, a sua casa e a sua família. Isaías capítulo 40, do verso 29 ao 31, diz assim, Dá força ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansarão e se fatigarão, os moços certamente cairão, mas os que esperam no Senhor renovarão as forças, subirão com asas como águias. Correrão e não se cansarão, caminharão e não se fadigarão. Que bênção esses versículos. Pois eles falam de renovo, em especial o versículo 31 de Isaías 40. Mas os que esperam. É necessário nós voltarmos um pouco aqui no versículo 29 e dizer que o Senhor é aquele que dá força ao cansado. E quantas vezes nos encontramos cansados? Porque as circunstâncias da vida, as quais somos inseridos, submetidos, nos deixa cansados. Tem dia que nós não acordamos bem. Acordamos cansados, sem disposição. Mas a Bíblia diz que Deus é aquele que dá força ao cansado e multiplica as forças daqueles que não tem nenhum vigor. É Ele que faz isso. Deus Todo-Poderoso. A Bíblia vai dizer também que os jovens, aqueles que se acham, aqueles que acham que tem muita força. Ou, por que não dizer, jovens tem muita força. No entanto, eles cansarão. Os jovens, cheios de vigor, de vida, de saúde, eles se cansam, se fadigam e certamente caem. Mas é interessante notar que aqueles que esperam no Senhor, não importa a idade, não importa a circunstância, não importa as adversidades. Aqueles que esperam no Senhor terão renovo de forças. Se você está esperando em Deus, as tuas forças serão renovadas. A palavra desta hora, deste instante, é renovo de força. As tuas forças serão renovadas. E você vai subir com asas como águias. Aqui nós temos o exemplo da águia. Para exemplificar força, para exemplificar renovo. O renovo que Deus tem para nós. O renovo da águia. Não se entregue. Não entregue os pontos se você está cansado. Não entregue. Apenas ore ao Senhor para que renove as tuas forças e faça de você uma pessoa renovada como o renovo da águia. Que Deus traga o renovo da águia na tua vida. Que Deus traga o renovo como o da águia na tua casa, na tua família, nos teus sonhos, nos teus projetos. Não se limite pela circunstância do que o país está vivendo, do que o mundo está vivendo. Seja diferente. A águia está acima das circunstâncias. A águia está acima de todas as outras. A águia está acima de todos os outros pássaros. Voa. Enquanto muitos estão na tempestade, ela está voando acima da tempestade. Por isso eu digo para você como profeta de Deus, comece agora a se renovar. A renovar as tuas forças em Cristo Jesus. E Ele fará você voar acima das adversidades, bem alto, bem alto, muito alto. Acima das lutas, acima dos percalços e das dores baixas. Que Deus te abençoe. Que Deus traga renovo na tua vida nesse instante. Eu quero orar por você. Deus de poder e de graça. Eu estou orando por uma pessoa que precisa de renovo. Eu estou orando por uma pessoa que precisa, meu Deus, ter renovo das forças. Eu estou orando por uma pessoa, o Deus, que precisa receber energia do sangue. Meu Deus, ser renovada como o renovo das águias. Meu Deus, talvez essa pessoa estava pensando em desistir. Ou quem sabe essa pessoa estava pensando, Pai, que não iria conseguir por tudo aquilo que ela está vivendo. Mas eu oro nesse instante para que essa pessoa se renove. Para que o Senhor esteja derramando uma unção de renovo nessa pessoa. Renovo da esperança, das forças. Ela vai se levantar. Se levantar como uma águia em nome de Jesus. Eu quero ministrar isso através dessa oração na vida dessa pessoa, Pai. Como ministro, como profeta do Senhor. Eu abençoo a vida desta pessoa. Pelo poder que emana do nome de Jesus, Pai, que ela não aceite ficar prostrada. Que ela não aceite na vida dela o desânimo. Que ela não aceite o cansaço. Para que aceitar o cansaço se o Senhor tem renovo? Para que aceitar a fraqueza se o Senhor tem força? Em nome de Jesus, introduz no coração, na alma desta pessoa. É renovo das águias. Em nome de Jesus. O Teu renovo, Pai. Assim eu oro e abençoo esta vida. Em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Que Deus abençoe a Tua vida. Eu sou o pastor Cristiano Leal. E esta foi mais uma oração da manhã do canal Palavra Online. Um canal de Deus para a sua vida. Se você ainda não é inscrito, acesse e se inscreva. Compartilhe esta oração e abençoe outras vidas. Um forte abraço e até a próxima.